Hoje o pai do Diego, Fabian, vai me levar na consulta médica e a gente vai encontrar a minha mãe lá. Qual é a planta que não fala? Que não fala? É. A muda. É sério. A muda. Minha relação com a família do Diego é muito boa. Eu sou muito próxima do pai dele. O Fabian ajuda em tudo, sério. Ele é basicamente um ursão. Ele é daquele tipo de boa. Ele faz tudo o que você quiser ou precisar. Vocês já pensaram em mais nomes? Sei lá, a gente não consegue concordar em nenhum. Arya? Não? Sim? Não? Sim. É Game of Thrones. Ela é a líder? É uma personagem durona de Game of Thrones. Vocês dois são a mesma pessoa. Mesmo antes de engravidar, sabe? O Fabian e eu sempre nos demos bem. Ele ia aos meus jogos de softball e ele era um dos pais. Ele ia aos meus jogos e aos meus eventos esportivos. O meu pai é ausente e isso não é legal. Ai, eu vou chorar. Durante os jogos de softball, todos os pais compareciam e eu vi o Fabian e isso me fazia sentir muito bem, como se meu pai estivesse lá. O Fabian sempre vai ser como uma figura paterna pra mim. A Krista, mãe do Diego, também me dá muito apoio. Eu diria que também somos muito próximos. Ela me manda mensagens e pede notícias o tempo todo. Achei que você ia dormir. É, eu gosto muito da Emily. Quando eu descobri que ela estava grávida, eu pensei, cara... Não, 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 não. O Diego não está pronto pra ser pai. Que droga. Olha só esses dois, que tem um aqui do meu lado. Que apoio moral, não é mesmo? Eu não vou ter outro bebê. Vou cuidar do bebê e ajudar, mas eu não sou... Não sou a mãe e nem o pai. Minha mãe está ligando. Alô? Já estão chegando? Não. Ainda nem passamos pelo The Cheddy. Então já passamos. Está de brincadeira. Não. Minha relação com a Bridget é... É nula. É exatamente nula, saca? Eu nem a respeito. Então é nula. Você não tem que gostar dela, mas precisa respeitá-la. Eu sei, eu a respeito quando a vejo pessoalmente e tal, mas tipo... Eu não a respeito como pessoa, saca? Duvido que seja atendida tão tarde. Bom, você está aí? Ela não está respondendo. Depois que nós descobrimos que ela estava grávida, eu me encontrei com a Bridget e fomos almoçar uma vez. Nós ficamos juntas no chá de bebê. Nós duas vamos ser a voz desse bebê e é basicamente isso. Não nos vejo sendo amigas e não é que eu não goste dela, é só que não frequentamos o mesmo círculo. Mas o Diego vai ter que aprender a lidar com essas pessoas e com os problemas delas porque a Bridget é a mãe da Emily. Elas estão ligadas pra sempre. Quer ele goste dela ou não. Tá bom, então... Eles vão ter uma relação e vai ser boa, ruim ou péssima. Alguma contração? Não. Alguma pergunta? Não. Descruza as pernas. Essa é a minha primeira consulta médica junto com a mãe da Emily. Eu não quero estar... Aqui agora. Quem já teve a experiência agradável de estar com alguém que odeia a meio metro, um metro de distância, aprende a não dizer nada. Bom, sua pressão aumentou. Então, depois que ele te examinar e analisar o ultrassom, deite virada pro lado esquerdo, 14 por 8. Deite virada pro lado esquerdo por uns minutos e eu volto pra medir novamente. A gente tem uma certeza que vai baixar. Então, eu tava meio estressada. Ah, tá. Entendi. Depois que a gente olhou o exame e deu positivo, a Emily entrou em pânico. Tipo, surtou. Ela disse, eu não vou contar pra minha mãe. Tipo, oi? De jeito nenhum. Eu não vou contar pra minha mãe. Eu disse, tudo bem. Eu fiquei com tanto medo de contar pra minha mãe porque eu sabia que ela ia explodir e fazer um escândalo e gritar e talvez me expulsar da casa, me deserdar ou ficar envergonhada e... Ela é muito controladora, então eu sabia que ela ia querer controlar a minha gravidez e o que eu vou fazer com a minha filha quando ela nascer. Bom, a minha pressão geralmente é muito boa, então... Eu sei, mas... Quando ela disse que tava meio alta... Ela tá um pouco elevada, mas não o suficiente pra você... Ficar preocupada. Isso. Eu sabia que a Emily não ia conseguir falar comigo. Ela tava meio que desesperada, então a gente foi pra casa da minha mãe decidir o que fazer. Ela ficou super feliz. Tipo, muito, muito feliz. E ela disse, eba, eu vou ter um netinho. Ela me deu um abraço, disse que me amava e me disse que ia ficar tudo bem. E nós três basicamente ficamos ali sentados chorando. Na época, eu não conhecia bem a Bridget. Gente, sabe, de verdade, pessoalmente, quando a Emily me disse que não ia contar pra mãe que tava grávida, eu fiquei, tipo, chocado. Eu... Entende, eu... Entende, porque no mesmo dia em que a gente descobriu que ela tava grávida, contei pra minha mãe e pro meu pai, tipo, no mesmo dia. Imaginei que isso ia acontecer, mas ela disse que ia tentar guardar segredo pelo maior tempo possível. Vou passar um gel. Esse é o bebê e essa é a cabeça do bebê. A cabeça está voltada na direção da saída. Consegue ver, Diego? Quando eles começaram a namorar, Ele era um garoto totalmente diferente, mas assim que descobrimos que ela estava grávida, eu não sei, eu não sei, tudo mudou, mudou muito. Alguém precisa cutucar o Diego pra ele e ir falar com a Emily. Ele nem disse oi pra ela. Ei, você pode ajudar a abrir os presentes? Também são seus. Ah, mas eu não tô afim, esse é o problema. Eu vou, eu acho que... Ai, eu ia falar lá dentro. Que p***. Ah, foi quando começou toda aquela grosseria e a necessidade de afastar todo mundo. É uma menina. O Diego e eu, nós não nos damos bem. Não gosto do jeito como ele é grosso com a Emily. Eu vivi essa vida com a Emily e o pai dela. E eu não, eu nunca quis isso pra ela. Mas no final, a decisão é dela, não é minha.